Hoje amei o mundo de ser corinthiano E aqui além de ser ou não ser o mineiro Ser corinthiano é ser também Com um pouco mais brasileiro E não ser uma tradição De um clube tão brasileiro campeão Pelos teus rivais, tem unido Pelos teus rivais, tem unido Ser corinthiano é ainda além E ser ou não ser o mineiro Ser corinthiano é ser também Com um pouco mais brasileiro